Rapaziada, olha essa vista, mano. Cê tá louco. Cê é louco, mano. E aí, rapaziada, do YouTube, beleza? Tranquilidade, bora pra mais um vídeo aí, tá eu e o Victor aqui, meu parceiro, nós estamos lá no pico do Urubu aí, todos acompanhando com nós aí, valeu? Vou, vou, vou. Esse lugar aí que nós estamos indo aí é um pico aí Fica lá em Monde das Cruzes, na cidade de Monde das Cruzes Eu nunca encostei lá, mas o vídeo já encostou lá direto Lá é um pico da hora Então vamos ver como é que é aí, valeu? Se gostar desse vídeo aí, deixa um like aí Deixa um comentário aí se você já encostou nesse lugar aí E comenta aí, mano, mais lugar da hora aí pra nós visitar, valeu? Mas um fazer no speed, eu já esquece Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vi no Google, eu vi no Google isso aí, tem lá em cima? Dependendo do preço? Eu vi no Google. Eu vi no Google, eu vi no Google, eu vi no Google. Chegamos, rapaziada. Pico do Urubu, deixa um like aí no vídeo, mano. Rapaziada, esse vídeo aí merece um like, valeu? Olha essa vista aí, rapaziada, meu Deus, olha esse lugar aqui muito louco, mano. Ah, eu vi no Google. Ah, eu vi no Google. Ah, eu vi no Google. Aí, vamos reparar motões aqui, né? Tô lá, vizão de alô, ok? Aonde? Espiada aí dentro aí? Caralho Que alto mesmo, hein, mano Que? Dá nada, é só água Se não bota um solo, lancha aí, tá suave Fechou Tá boa, Vitor Isso aí, rapaziada, se ligando nessa vista aí Isso aí é louco, mano Olha isso aí tudo aí Conseguiu desligar? Tem que escutar ele falando power off Parou de iluminar Ah, então suave E aí, nós vamos fumar aonde? Ali ou ali? Lá em cima Aonde? Lá em cima, lá Ô louco, pode fumar ali primeiro Rapaziada, olha essa vista, mano Você tá louco Aí, olha o sol que solta Tá uma boa Cê é louco, mano Tá ótimo, é maravilhoso Cadê? Cadê?